Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, hoje continuando na nossa grande oficina, minha oficina tá ficando ajeitada galera, muitos clientes, muito trampo mano, obrigado a todos vocês que curtiram o vídeo Car Mecânico Simulator 2015, foi muito bem aceito no canal, então tô trazendo mais uma vez aqui pra vocês, a pedido de vocês né. Galera, hoje tô fazendo aniversário 29 de junho de 1989, eu tava nascendo, hoje eu faço aniversário, meus parabéns pra mim, muito obrigado a todos vocês, gravo os vídeos aqui, vocês recebem muito bem, vocês comentam, vocês curtem, obrigado a todos vocês mesmo, você é aquele que deixa aquele like, você é apenas que assiste e não comenta, muito obrigado tá, agradeço de coração. Então é isso aí rapaziada, vamos pra nossa oficina, vamos entrar aqui, vamos colocar o nosso macacão, vamos pegar nossas ferramentas né, e vamos consertar mais um carrinho, mais uma lata velha mano. Tô querendo pegar um serviço mais de leve hoje, como é meu aniversário né, quero um serviço mais de boa, pouquinha coisa aí pra fazer né, só pra não passar em branco o meu dia de meu aniversário. Então é isso aí, muito obrigado mesmo aos 10 mil inscritos, é, eu tava com mais de 10 mil galera, eu tava com 10 mil, quase 10 mil e 100, mas o YouTube retirou 65 inscritos mano, de uma vez, não sei o que aconteceu. Tá, eu vi um vídeo do PewDiePie também e tiraram 600 mil inscritos dele mano, ele fez um, mandou um e-mail pro YouTube e o YouTube disse que era normal. Galera, então não sei o que aconteceu, mas tamo aí, vamos que vamos. Então vamos lá galera, é, já deixei o carro na, no elevador né, já deixei ele aqui esperando né, o cliente me ligou aqui mó nas pressas, já peguei o carro e já deixei ele. Então e vamos ver o que a gente vai ter que fazer hoje, então vamos lá, é, beleza, a potência, eita, fogos mano, soltaram fogos, vamos lá, a potência do motor está falhando, tá, é, reparar todas as falhas na suspensão e está difícil de controlar o carro, mano, bastante trampo velho, eu falei que eu ia pegar um trampo pequeno né, mas olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito itens, é, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze itens. Esses daqui ó, que tem a estrelinha, eu vou assinalar eles galera, pra ficar mais fácil hoje mano, por que assinalar? Ele representa no carro o que que tá com problema, é mais fácil. Esses que tão aqui com xizinho que não tem ó, a gente vai ter que descobrir tá, e esse aqui também ó. Então vamos lá, vamos começar pelo motor aqui, já vamos levantar esse capô, se esse carro me der trabalho, no final eu vou pintar a cor desse carro mano, que se dane o dono do carro mano, se ele achar ruim, que se dane. Então vamos lá, aqui no motor galera ó, creio que aqui não tem muito o que fazer velho, né, porque o problema está na suspensão, né, tem bastante problema na suspensão, e a bomba de combustível, a bomba de combustível mano, não fica, né, no motor, a bomba de combustível fica no tanque de combustível, lá atrás. Então vamos lá. Dei uma afastadinha pra sair um pouco esse barulhão do elevador, né. Então vamos lá, caraca mano, como que entra debaixo aqui ó, tá aqui. É, quando eu pego o carro, cadê? Tá aqui ó. Aqui, pronto. Pronto. Como vocês podem ver, tá vendo essa parte já que tá marcadinha? Isso aqui é aquilo que eu assinalei, tá, é mais fácil, porque eu não tenho ainda o scanner, pra mim, escanear as peças que estão com problema. Então se eu não assinalar, eu vou ter que procurar por peça por peça mano, e aí dá um trampo moado cara, é, dá um trampo do caramba. Então vamos lá, vamos achar aqui o tanque de combustível mano. Ó, o bagulho tá aqui, pronto, tá aqui ó. Bomba de combustível. Pronto, retirada. Já vamos comprar. Melhor aquisição que eu fiz foi adquirir o tablet mano, eu compro as peças bem rápidas. Bomba de combustível, tá aí, tá na mão. Já vou instalar ela aqui ó. E a gente já elimina essa falha aqui mano. Vou dar uma abrida no meu inventário, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou limpar todas essas peças aqui galera. Pronto, já limpei. É, por que que eu limpei isso? Porque era peças de carro que eu reformei, tá. E pra não ficar essas peças aqui me atrapalhando, eu vendo elas por cicata mano. A gente recebe uma groginha aí pelas peças com problema. Então vamos lá. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa peça aqui atrás, eu não preciso nem retirar, desmontar muito. Vamos aqui comprar. Vamos pro tablet. Vamos lá em suspensão. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Galera, impressionante que a gente jogando, né, direto esse jogo, eu já tô jogando faz tempo, né. Apenas tem dois, com esse vídeo aqui vai ser o segundo vídeo do canal, mas eu dou uma treinadinha antes, né. Tô pegando um pouco o jeito, vendo como que é. Cara, eu tô decorando a porra das peças mano. Decorando o nome, vocês acreditam? Vamos trocar essas rodas mano, essas rodas tá muito feia. Aro clássico 08. Vamos lá. Tablet. Rodas. Aro clássico 08. Tá na mão. Vamos comprar as quatro. Três. Quatro. Vamos colocar rodas novas, né mano. Pronto. Olha aí, pra ficar bonito, pra ficar... Pra ficar lindo. Pronto. Vamos dar uma voltinha do outro lado do carro. X pra daí. E aí eu vou treinando um pouquinho, né galera. E tô decorando o nome, velho. Hoje eu comecei, da hora eu fui viajar, né. O carrinho. Aí eu dei uma olhadinha, lá comecei a ver o nome das peças. O bagulho é idêntico mano. Isso aqui é idêntico, é muito perfeito. Isso aqui serve de aula aí, né. De ensino pra muitas pessoas. Então vamos lá. Suspensão, eu acho que o bagulho tá aqui. Aquela peça que a gente retirou. Eixo de transmissão. Isso aqui, ó. Pra quem não conhece o eixo de transmissão, mano. Isso aqui é o que faz as rodas girarem, tá. Ó, esse crampo aqui também tá com problema. Tá zicado, mano. Vamos comprar. O tablet é muito bom, galera. É, vou disponibilizar aí o site, mano. Pra vocês baixarem esse jogo. Eita porra, suspensão. Vou disponibilizar pra vocês aí, pra vocês baixarem, mano. É um joguinho leve, não é um jogo pesado, tá. E é fácil de instalar, mamãozinho. Vem o crack. Você só faz a instalação e joga a pasta de crack dentro da pasta de onde instalou, mano. Mamãozinho, vou disponibilizar pra vocês. Pra vocês jogarem também, mano. Porque não adianta só eu jogar aqui e vocês ficarem com vontade aí. Nosso canal é assim, mano. Tem humildade, o que é meu é de vocês aí, pra vocês jogarem também, beleza? Então é isso aí. Bom, acho que a parte de trás aqui, galera, acho que a gente finalizou. Vamos partir aqui pra frente. Arrancando essa outra roda. Vamos dar um observado aqui de ladinho, ó. Aqui também tem pouquinha coisa pra fazer, hein, ó. A tampinha e a mola frontal. Vamos lá, vamos lá pro tablet. Mola frontal. E a tampa do amortizador frontal. Pronto. Vamos instalar. Vamos instalar aqui, peraí, dá uma viradinha. Vamos pôr a mola. Tampa. Beleza. Tô dando uma olhadinha aqui também, ó. Aqui tá com probleminha também, hein, galera? Tá bem feia essa peça aqui, ó. Essa, tá? E eu vou desmontar isso aqui tudo, mano. Vou trocar tudo isso aqui, hein. Aqui também deve estar com problema. Ó, essa cremaleira aqui, galera, é foda pra desmontar, mano. A gente vai ter que desmontar do outro lado pra poder sair. Vou desmontar essa bucha aqui também, ó. Então, vamos deixar pra gente comprar tudo depois. Vamos lá pro outro lado. Vamos deixar aqui desmontado. Vamos desmontar aqui, ó. Como que vai? Tem mais uma atualização que eu posso fazer, que é desmontar bem depressa, tá? A gente consegue fazer isso. Bom, eu acho que eu não precisava ter desmontado isso aqui, hein. Nossa, tudo assim, mano. Vamos lá revisar aqui atrás do disco. Tá bem feio, mano. O que que é essa peça aqui? Ó. E agora o que que a gente desmonta aqui, mano? Vamos desmontar essa pecinha do meio. Tudo de roda, mano. Isso aqui tem que sair, pronto. Isso aqui também. Então, vamos lá. Manga de eixo frontal. Eita. Ah, tá. Ixi, vai ter que desmontar tudo isso aqui. Vamos lá. Tá tudo zicado, mano. Tá tudo rebentado, velho. Tá tudo com um ferrugem. Olha aí. Isso aqui tá bom, hein, ó. Ainda dá pra aguentar o batidão. Braço de suspensão. Barra de direção. Chifa daí. E a cremaleira da direção. E isso aqui também. A manga de eixo tem que desmontar aqui em cima. Agora a gente vai ter que dar uma olhada no inventário, mano. Pra ver que todas essas peças que a gente arrancou aí, pra gente comprar de novo, velho. Né? É... Então, vamos lá. Vamos pro inventário aqui. O que foi que a gente arrancou, mano? A gente, ó. Vai ter que comprar uma cremaleira da direção. Tá? A barra de direção interna tá boa. A manga de eixo frontal. E uma barra de suspensão inferior. Amortecedor duplo. Vamos ver se a gente consegue lembrar, né? Vai. Amortecedor duplo tá lá em cima. Decorei. Barra de direção interna. Não, né, mano? Eu acho que não foi. Vamos comprar esse aqui também, ó. Acho que isso aqui tá precisando, hein? É... Braço de suspensão inferior. Esse aqui, ó. Acho que tá precisando também. De lá tá bom desse lado, né? Tá? Só que, ó. Cremaleira de direção. Certo? O que mais? Tem um bagulho de disco, mano. Agora eu não lembro, hein? Nanga de eixo. Vamos olhar o inventário. Nanga de eixo frontal B. Então vamos pro tablet. Frontal B. Pronto. Vamos montar agora. Vamos montar. E... E a gente vê que tiver faltando alguma peça aí. Deixa eu dar uma viradinha. Pronto. Barra de direção. Essa tá boa. Do outro lado que tá zicada, tá? Só que... Novinho. Tá boa ainda. Tá só com um pouquinho de ferrugem, mas... Aguenta mais uns 10 anos. Aqui a peça nova. Essa peça tava nas últimas, tá? 6% ela tava, hein? Amortecedor duplo. Ops. Acho que a gente faltou comprar a mola, hein? Vamos ver. A mola tá boa também. O tampão tá bom. Vamos economizar verba. Tá crise. Isso aqui também tá bom. Tem uma pecinha aqui também. Vamos ver ela. 100%. Comprou uma nova. Nem precisava. Tampão. Tampão. Cubo de roda. Cubo de roda, tá bom. Disco de freio tá jóia. Partilha de freio. Mano, cadê a tampinha do eixo daqui, velho? Pinsa, né? A... Fecha de freio. Tampa do cubo de roda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Se não faltou nada, mano. E uma roda nova. E vai deixando aquele like, galera. Vai deixando aquele like. Não economiza no like, não. Tá? O like é de graça. Não precisa ficar economizando. E é isso aí. Vamos lá. Vamos pra montagem aqui. A gente precisa colocar uma bucha de borracha, hein? Olha lá. Bucha de borracha. Vamos lá. Bucha de borracha. Suspensão. Bucha de borracha. Tá na bom. Pronto. E eu achava que o carro consistia em mais perto. É isso, galera. Ó. Barra de direção interna. Vamos lá. Barra de direção interna. Isso aí é da suspensão. Barra de direção interna. Barra de direção interna. Tá na bom. Bem legal, galera. Os itens básicos aqui que não mostram a fiação nada, né? Graças a Deus também. Já pensou? Conserte a fiação aí que tá zicada. Imagina, velho. O bagulho é... Que sininho mexer com fiação, mano. Olha a rodinha. Bonita. É, galera. Esse carro não deu muito trabalho, não, né? Vou abaixar ele aqui no... Ops. Vou abaixar ele aqui. E... Vou dar uma olhadinha aqui no inventário, na ordem, né? Vamos ver se a gente fez tudo, mano. Olha que lindo. Maravilhoso. Tava pensando em pintar, mano. Tava pensando em pintar... Né? Mas será que vai dar certo essa parada? Nunca pintei um carro aqui, hein? Vamos ver aqui, ó. É... Vamos mover. Deixa eu ver aqui. Dinamômetro, área de testes, estacionamento, oficina de pintura. Ah, galera. Não tenho liberado ainda a oficina de pintura, mano. Mas o que eu posso fazer é levar no dinamômetro. Né? Área de testes aqui, galera. É... Não sei o que funciona com essa área de teste, mano. Vamos... Também tá bloqueado, galera. Infelizmente. Tá vendo? Tá bloqueado. É... E... Mas tá beleza, né? Vamos ver aí. Mais pra frente a gente desbloqueia tudo isso aí. Olha como que ficou o nosso carro. Olha as rodas. Ficaram lindas, ó. Ficou uma aparência muito boa. O carro já tá dirigível. Olha lá por dentro. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Que que é isso? A parada que acendeu aqui, mano. Ah, não foi nada. É um brilhinho ali. Olha aí por dentro, galera. Olha que lindo, mano. Em madeira. É o Hellcat. O câmbio ali parece que é de quatro marchas. Legal, né, galera? Bem legal. Então é isso aí. Vamos entregar o carro pro cliente. Né? E boa, mano. É isso aí. Tá beleza. Tá tranquilo. Tá favorável. Demorou. Então é isso aí. Vamos entregar ele pro cliente. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Ops. 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 Finalizar o serviço. Ficou em 3.445 grana do jogo, mano. Dinheiros gastos no trabalho. Gastamos 1.323, né? Um bônus pela tarefa de 861 e bônus por completar o trabalho, mano. Olha aí. Um bom lucro, né? Na restauração desse carro. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo de cara mecânico simulator. Mais um vídeo pra vocês. Já vou dar uma olhadinha no telefone que nos aguarda, né? Olha, temos esse aqui. Ó. Servição grande nessa Mercedes, hein? Temos um Sakura GT20. Um pouquinho de serviço também no motor. E esse aqui um servição. E esses dois aqui, ó. Quando a gente chegar aqui nesse nível de XP, mano. Libera pra gente. Então é isso aí. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Muito obrigado. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.